Meu amigo, o Natal chegou, né? E nesse ano de 2021, você realizou o sonho de ter uma moto Honda na sua garagem? Não conseguiu realizar esse ano, mesmo com todas as facilidades da Atlântica? Então faz o seguinte, se organiza, se programa para realizar esse sonho logo agora em 2022. E sabe como é fácil garantir a sua Honda através do consórcio Honda? É isso mesmo, você vai pagar uma parcelinha que cabe no seu bolso e já a partir da primeira parcela, você já começa a participar dos sorteios. E claro, fazendo aqui na Atlântica, você tem a certeza de entrega com quem mais contempla, com quem mais entrega em Alagoas, que é a Atlântica Motos. É só escolher depois qual moto você vai colocar na sua garagem. Você quer toda a economia, por exemplo, da POP 110i a mais de 55 quilômetros com 1 litro de gasolina? Você pode fazer o seu consórcio e tirar a sua POP 110. Se quiser, por exemplo, a Bross, também pode ser. A CG, também uma excelente opção. Toda a linha Honda, você pode justamente fazer através do seu consórcio. Pagando a primeira parcela do consórcio, você já vai estar participando dos sorteios. E o melhor, fazendo consórcio nesse mês de dezembro, você ainda ganha um lindo brinde da Atlântica Motos. Faz o seguinte, vem para a Atlântica, em Maceió, também no interior, procura a Atlântica Motos, tem sempre uma pertinho de você. Faça o consórcio, que em 2022, você vai ter uma Honda Zero na sua garagem.